Vem comigo para esclarecer de uma vez por todas se a cadela castrada pode entrar no cílio. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário, e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. Depois de ser castrada, a cadela não entra mais no cílio, ou melhor, não deveria mais entrar. Alguns tutores já entraram em contato comigo na clínica, relatando que a cadelinha deles, mesmo depois de ser castrada, entrou no cílio. Se você chegou nesse vídeo, é porque isso deve estar acontecendo com a sua cadela. Ela foi castrada, e mesmo assim ela entrou no cílio. Mas será que a cadela castrada pode entrar no cílio? Um dos métodos de esterilização mais comuns para as fêmeas, a castração consiste na retirada dos dois ovários e do útero da cadela. Irreversível, o procedimento contribui para evitar, além de possíveis gestações, uma série de outros problemas de saúde da cadela, como a gravidez psicológica, a piometra, que é a infecção de útero, e de tumores de ovário e de útero, e de mama, desde que realizado antes do primeiro cílio da cadela. Se a sua cachorra foi castrada, e ainda assim está apresentando sinais de cílio, você deve levá-la para uma consulta com o médico veterinário, para que ele possa identificar o que está acontecendo. Uma das possibilidades é que a sua cadela esteja apresentando a síndrome do ovário remanescente. Antes de vermos o que é isso, vamos deixar bem claro aqui. Se a cadela foi castrada, ela não deve mais apresentar sinais de cílio. Então, depois de fazer esse reforço, vamos lá. Vamos ver o que é isso, o que é a síndrome do ovário remanescente. A síndrome do ovário remanescente é caracterizada pela presença de um pedacinho de tecido do ovário dentro da cavidade abdominal da cadela, que não foi retirado durante a cirurgia de castração. Então, mesmo que a cadela tenha sido castrada, um pedacinho bem pequenininho do ovário ficou para trás. Aí, esse pequeno pedacinho de ovário se revasculariza, novos vasos sanguíneos chegam até ele e ele entra em atividade, ele entra em funcionamento. E ele começa a exercer as funções de um ovário normal, de um ovário completo. E a cadela começa a apresentar os mesmos sinais como se ela tivesse um ovário completo, um ovário funcional normal. Então, a cadela vai apresentar os mesmos sinais de estro que ela tinha quando ela tinha um ovário completo, funcional, normal. Essa cadela pode apresentar a vulva inchada e com corrimento, sanguinolento. Ela também pode ficar lambendo a vulva como se ela estivesse no cio normal. Ela também pode apresentar alterações de comportamento. Essa cadela pode atrair a presença do macho e também pode atrair o macho e fazer a cópula. Não é necessário que todos os sintomas estejam presentes. Pode ser que a sua cadela apresente apenas alguns deles, caso ela apresente a síndrome do ovário remanescente. O problema é que a síndrome do ovário remanescente aumenta consideravelmente as chances da cadela apresentar problemas de saúde, como a piometra de coto de útero e os tumores de mão. Então, caso a sua cadela castrada apresente sinais de que ela está entrando no cio, é muito importante que você a leve para atendimento médico veterinário, para que ela possa ser diagnosticada com essa síndrome e para que possa receber uma atenção médica adequada. E para receber mais dicas e orientações sobre os animais, entre no nosso canal no Telegram. Eu vou deixar o link do nosso canal no Telegram aqui na descrição desse vídeo. O tratamento da síndrome do ovário remanescente é cirúrgico. Através dessa cirurgia, o médico veterinário vai retirar o pedacinho de ovário que está desencadeando todos os sintomas de cio nessa cadela. É melhor esperar que a cadela esteja na fase de estro ou diécio para poder realizar a cirurgia para a retirada do ovário remanescente, porque fica mais fácil de visualizar o tecido que deve ser removido. Na maior parte das vezes, o tecido que deve ser removido do ovário está situado nos ligamentos ovarianos que ficam ali pertinho do rim. Deixe aqui para a gente nos comentários qual é a sua dúvida sobre a reprodução dos cães. Quem sabe ela não vira um vídeo aqui no canal. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com quem tem um cachorrinho em casa. Vamos ajudar a cuidar melhor de todos os cães. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!